E aí rapaziada, beleza? Eu de volta aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje aqui ó, pacotinho da Pulsar pra fazer unboxing, vamos ver aqui o que que tem dentro, que é coisa boa. Então temos aqui X2 V2 agora na cor branca e o Dongle 4K da Pulsar que lançou recentemente. O mouse já tá à venda aqui no Brasil, tá? Vou deixar o link na descrição. O Dongle, dependendo de quando eu postar esse vídeo, vai tá também disponível, tá? E eu vou dizer aqui nesse vídeo, né, se vale a pena pegar o Dongle 4K aqui e deixar, digamos, que o mouse quatro vezes mais rápido. Então bora fazer unboxing e testar e ver se de fato vai fazer diferença esse cara aqui. Bom, primeiro de tudo, vamos começar aqui abrindo o mouse, beleza? Aquela caixinha de sempre dos mouses da Pulsar, lá que é aqui na parte de baixo. O mouse já tá aqui de cara, mas vamos deixar ele de lado e ver o que que vem junto aqui. Aquela caixinha é igual da última versão que eu fiz unboxing, né? Extensor com o receptor, cabo USB-C no estilo para-cord, papelada, deixa eu ver aqui o que vem junto que eu não lembro. Outro manual, famoso manual de instruções, um adesivo e aquela cartinha aqui com as especificações do mouse e tal, tal, tal. Bom, unboxing padrão do que a gente tá acostumado e vamos ver o mouse aqui. Ele mudou bem o coaching, tá? Da versão branca que eu já tive. A branca que eu tive é da primeira versão, então ele tá com o coaching assim bem melhor, tá? Bem melhor, tá um pouco áspero, assim, dá um grip bem melhor na mão. E o mouse em si é aquele mouse pequeno, né? Esse aqui é o tamanho 1, né? O size mini. E é um mouse muito bom para pegada fingertip ou até mesmo cloud, dependendo do tamanho da sua mão. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E a princípio, cliques bem implementados. Os laterais são bem firmes, bem táteis. Scrollzinho bacana também, marcações bem definidas. Borrachinha com aquela textura bem bacaninha. E os principais agora usam switches óticos, eles estão mais leves, mas não estão tão táteis quanto o Ruano Blue Shell Pink Dot. Mas, ainda assim, é uma tatilidade muito boa para um switch ótico, tá? E acho que vai casar muito bem com o Dono 4K. Eu testei a versão preta, já trouxe o vídeo aqui no canal. E são switches muito, muito responsivos. Eu deixei o debounce time dele em torno de 2 ou 3 milissegundos e estava instantâneo, assim, o clique. Estava muito responsivo mesmo. Eu fiquei bem impressionado. Foi uma coisa, assim, que eu notei logo de cara. Foi a latência do clique bem mais baixa do que mouses convencionais. É algo que vai mudar totalmente a gameplay, trazer uma vantagem técnica absurda? Não. Mas dá para sentir que tem uma responsividade bem menor do que switches convencionais. Agora, vamos dar uma olhada aqui no Dono 4K, porque é o seguinte, se ele já está com uma responsividade boa usando o Dono de 1K, com o 4K, ele deve ficar ainda mais rápido, tá? Talvez eu não consiga sentir essa diferença, né? Na verdade, é bem difícil conseguir perceber esses detalhes, tá? Mas vamos ver aqui. Deixa eu abrir e ver como é que é o Dono. Acho que quase nem tem vídeo na internet sobre ele, dependendo do dia que eu for postar esse vídeo aqui. Eu acho que está sendo lançado exatamente hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Um pouquinho difícil de abrir a caixa, né? Caramba, velho. Essas caixinhas enrosca aqui no cantinho, está um pouquinho difícil de abrir. Nem que eu rasgue, né? Paciência. Vai rasgar, não vai ter jeito. Está muito enroscado aqui no cantinho. Paciência, não. Aí foi. O Manuel, que deve estar ensinando como parear com o mouse. Mas é bem simples, né? Nada demais. Cara, que... Está com cheiro de... Mentos. Até um pouco de exagero, né? O tamanhão só para o dongle aqui. E, bom, vou deixar aqui de lado as caixas. Vamos deixar de lado essa outra caixa aqui também. Bom, então o dongle aqui na mão. E é o seguinte, né? Conexão USB-C aqui do lado. Ele é meio transparente. Tem um X aqui, escrito pulsar. Nada demais. E a parte de baixo, emborrachado. Por mais bobo que pareça isso, tá? É bacana que venha emborrachado. Porque a gente coloca bem no cantinho da mesa. E ele não cai para trás, sabe? Se a gente deixar bem no cantinho, ele enrosca ali. E o fio não puxa ele para trás, né? Ele tem uma aderência ali. Por mais bobo que pareça, é importante ter essa partezinha aqui de baixo. Não, que vai fazer grande diferença também. Dá para colocar de qualquer jeito na mesa. Mas é bacana que não fique escorregando e caindo para trás da mesa. Pois bem, para parear, é bem simples pelo que eu vi aqui, tá? Lá no site da Pulsar, existe uma ferramenta para parear. Então, a gente baixa e executa ela. Pluga aqui o dongle. Segura os dois cliques e o clique do meio. E ele vai entrar em modo de parear. Aí eu apertei a barra de espaço. E ele já apareceu aqui que pareou com sucesso. Pois bem, rapaziada, voltando aqui. Vou dar minha opinião sobre o mouse e sobre o dongle 4K, se vale a pena pegar. E do mouse é o seguinte, tá? O mouse muito bem feito, muito bem construído. Bem melhor que as primeiras versões que saíram dos Pulsar. Depois ele foi aprimorado. E nessa segunda versão aqui, nesse V2, está ainda melhor. A escolha da Pulsar em optar switches óticos, tá? Eu acho que foi bem interessante. Eu acho que foi uma boa escolha, porque o switch ótico, principalmente esse daqui, dá para sentir que ele tem, assim, um tempo de resposta mais responsivo, tá? É algo que vá trazer, assim, grande vantagem tecnicamente jogando? Na minha opinião, não, tá? Mas eu, praticamente, consigo sentir que esses switches estão mais responsivos, tá? São cliques, assim, praticamente instantâneos. No Valorant, por exemplo, eu percebi bastante isso. No CS2, nem tanto, porque o CS2 ainda está meio bugado, mas é mais culpa do jogo do que com o mouse em si, tá? Mas o Valorant, que é um jogo, assim, que está, digamos que, mais otimizado do que o CS2, eu percebi bastante, tá? Que o clique, assim, está bem instantâneo. Então, a escolha desse switch, na minha opinião, foi muito boa. E eles estão muito bem implementados, mas não é algo, assim, que vá trazer grande vantagem. Eu acho que escolher o mouse em base do shape é muito mais vantagem do que escolher pelo switch, que ele está sendo implementado. Eu acho que o shape vai dar a performance muito melhor do que o switch. E se for um mouse que vai ter um bom shape para você, sem sombra de dúvidas, vai ser uma compra e tanta, tá? Porque esses switches estão bem responsivos, e se você joga competitivamente aí num high elo, provavelmente você vai sentir, sim, que eles são mais responsivos, beleza? Agora, do shape em si do mouse, é o seguinte, tá? É um mouse pequeno, esse mini aqui é um mouse bem pequenininho, tá? Eu acabo utilizando ele tanto com pegada claw ou pegada fingertip, tá? E a minha mão tem 17,5 cm, como eu sempre falo. Então, se você tem mão pequena e mediana, é um mouse que vai casar muito bem com a sua mão, principalmente para essas duas pegadas, tá? Pegada claw ou pegada fingertip. Se sua mão for muito grande, eu acho que vai ficar um mouse bem pequeno, tá? Só se você gostar mesmo de mouse bem pequeno, aí beleza, vale a pena pegar. Então, assim, de construção, implementações de cliques, implementação de sensor e tudo mais, cara, o mouse está fantástico, como praticamente todo outro mouse da Pulsar, tá? Eles mandam muito bem mesmo nos mouses dele, não só mouses, né? Como outros produtos também. Então, assim, tecnicamente falando, o mouse está impecável, beleza? Agora, vamos falar aqui sobre esse pequeno cara, né? O Dongo 4K. E aqui é o seguinte, tá? O 4K, na minha opinião, é uma tecnologia boa, uma tecnologia que dá, digamos que, vantagem tecnicamente, tá? Você vai ter um tempo de resposta mais baixo, vai ter um sensor, digamos que, mais responsivo. Porém, eu não acho, assim, que é, tipo, extremamente vantajoso pegar esse aparelhinho aqui, tá? Como eu comentei no começo do vídeo, eu não sei quando que ele vai ser comercializado aqui, não tem o preço também, tá? Então, assim, se ele não for muito caro, e você já for optar por um mouse da Pulsar, desses modelos novos, que vão ser compatíveis com 4K, beleza, eu acho que vale a pena você pegar o Dongo, tá? Agora, assim, a vantagem de usar o 4K, sinceramente, é mais pela latência do click que cai um pouquinho mais, tá? Dá pra sentir que ele fica um pouquinho ainda mais responsivo, tá? Mas, novamente, não é algo, assim, que vai trazer vantagem, técnica, nem nada demais. Talvez, em uma situação ou outra, pode trazer uma vantagem em jogos. E o sensor, na minha opinião, né? Dá pra sentir também isso se você usar 240 Hz, 360 Hz ou mais, né? Hoje em dia, temos monitores aí de 500 e 540 Hz, embora aqui no Brasil não tenha venda ainda. Eu acho que o Poli Rate é o que menos importa num sensor 4K, tá? Não acho que vá trazer uma vantagem significativa, que vá ter um desempenho muito melhor. Dá pra sentir que o cursor, digamos, que fica mais responsivo, dá pra sentir que ele fica um pouco mais smooth, fica mais suave a movimentação, mas, sinceramente, eu não acho que isso seja uma vantagem técnica significativa, beleza? E vale dizer também que tem gente que nem vai perceber essa diferença, tá? Vai achar que tá utilizando o mouse de 1000 Hz, então, nem todo mundo percebe isso. Até mesmo a atuação dos cliques. Eu, particularmente, acabo percebendo isso, mas acho que é porque eu acabo testando bastante coisa. Então, quando eu pego um que não é 4K e pego um que é 4K, eu acabo sentindo ali uma pequena diferença. Mas, novamente, não acho que isso, assim, vá trazer uma grande vantagem, que vai ser um ponto, assim, que vai mudar a sua gameplay. Se você for pegar um mouse desse e quiser extrair a melhor performance que ele pode proporcionar, eu recomendo você pegar, tá? Agora, pegar pensando que o 4K vá te dar vantagem, eu, sinceramente, acho que não é muito bem por aí, tá? Só aconselho mesmo, se você for pegar o mouse, ele não for muito caro, e aí você já vai estar, digamos que usando o 100% que o mouse pode oferecer. Agora, comprar especificamente porque ele tem tecnologia 4K e você achar que ele vai te dar uma vantagem, eu, sinceramente, acho que você pode acabar até se decepcionando porque você vai acabar achando que é só mais um mouse, tá? E, por fim, rapaziada, eu recomendo, sim, a compra desse mouse, tá? Eu sei que muitos de vocês acabam perguntando a default é melhor que mouse X? É melhor do que mouse Y? E, novamente, o ponto mais importante para você ter uma boa performance é o mouse que melhor vai encaixar na sua mão e o que for te dar a melhor mira, né? O que vai ser mais fácil, o que vai ficar melhor para você mirar. Tecnicamente falando, tá? Eu acho que ele é superior que outros mouses que têm switches mecânicos. Achei que o tempo de resposta dele tá melhor, mas, como eu falei, embora seja melhor tecnicamente, eu acho que a performance tá muito mais associada à pegada, ao grip, ao mouse que for ficar melhor na sua mão para ter um bom desempenho em jogos competitivos do que a tecnologia em si, beleza? O link para compra na descrição, juntamente com o cupom de desconto. E, do mais, é isso aí, rapaziada. Agradeço muito vocês que assistiram aqui o vídeo. Deixa o like, se for possível, compartilha, comenta para dar aquela força, dar aquele engajamento aqui no canal. E até o próximo review.